Você viu a foto dessa mulher aqui, ó? Ela está chamando a atenção das pessoas por conta dessa pintura no corpo dela. Eu sei que você viu algo diferente nessa pintura, não é verdade? Eu acabei descobrindo quem é ela. Você quer saber quem é ela? Então fica na frente desse vídeo que já já eu te conto. Fala seus virgens! Está começando mais vídeo para você aqui no meu canal. Seguinte, mano, vai deixando logo o seu like, porque se você deixar o seu like, a sua mãe vai te dar 20 reais. E já se inscreve no canal para você me ajudar a bater a meta de 4 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Rosana de Lima é o nome da moça, dona da pintura corporal, que chamou a atenção da internet. Ela é maquiadora e blogueira. E ela é de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Na foto postada em seu Instagram, ela fazia protesto em relação à situação atual da Amazônia. Mas o que chamou mesmo a atenção do público foi a pintura no corpo dela. Pois na pintura tinha um desenho de uma girafa. Muitas pessoas zoaram da situação por conta da girafa que estava pintada em seu corpo. Pois creio que vocês sabem que na Amazônia, de forma alguma, não tem girafa, mano. Ela postou um vídeo lá em seu canal, aqui no YouTube, explicando tudo o que aconteceu. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Rosana de Lima, pra quem não me conhece. E sim, eu sou a menina que viralizou por causa que desenhou uma girafa. A minha intenção foi passar a minha mensagem. Não tive mais intenções. Na verdade, quando eu vi as fotos dos animais queimados, eu comecei a chorar muito, sabe? Tipo, eu fiquei bastante triste, assim. E as pessoas começaram a compartilhar no Face, fotos dos animais queimados. E elas começaram a dizer que o que a gente poderia fazer no momento era compartilhar a notícia nas redes sociais para que se espalhasse e algo pudesse ser feito. Então, como eu estava muito triste, aquilo me inspirou a pintar, né? A fazer uma maquiagem artística. E eu fazendo essa maquiagem artística, eu estava, assim, tipo, bem triste, sabe? Porque é uma coisa bem triste, né? Uma coisa feliz. E a minha mensagem era passar para as pessoas o que estava acontecendo, né? E acabou virando um meme até. E vocês, na verdade, ajudaram, né? Porque eu fiz o meu jeito, vocês espalharam do jeito de vocês. Tanto do humor, como se espalhou bem rápido, assim. E eu nem sabia que não tinha girafa. Meu Deus! Acho que eu não prestei atenção na escola nessa parte. Pelo amor de Deus, cara. Pelo que você viu, ela disse que não tinha nenhuma intenção de ganhar likes com essa publicação. Ela apenas queria passar solidariedade pelo ocorrido que aconteceu na Amazônia. Ela ficou muito triste com a situação e resolveu fazer... Como é que eu posso falar? Essa obra de arte. Isso tudo me lembra aquele vídeo de uma mulher que ela vê um canguru. Olha só o vídeo, mano. Mas aí, o que você acha disso tudo? O que você acha de girafas na Amazônia? Comenta aí que eu quero ver o seu comentário para dar aquele coraçãozinho. E este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet, banda larga, com qualidade. E ainda é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 8933-9049. Firenet é seu provedor de internet, banda larga, com qualidade. E ainda é autorizado pela Anatel. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu a girafa na Amazônia, deixa muito like, beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho